Você não sabe a falta que você me faz. Eu sinto que o Yorgos me ama. Pra sempre. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty. Partindo para a Grécia. Muito feliz ao lado de Yorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Com sorte, você é engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou precisar ir à escola de Viena. Você tá um pouco chateada, né? Com a sua irmã, que fugiu. Minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. Vai. Voltei. Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora. Lá na Europa. Entrou na escola com que sempre sonhou. Que o Eurydice nunca saiba que ela quis ter. O filme de Karim Ainus. Só tenho certeza que ela não embarcou por aqui? Se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado. Inspirado na vida de milhões de mulheres. Melhor não reclamar muito não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né? Quando eu toco, eu desapareço. Não, desaparece. Desaparece! Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Tô pensando que a inteira é uma mulher que morreu. Essa mulher morreu de cima. Querida irmã, descobri o que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil. E que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de mim. Convido todos e todas para se emocionarem conosco nos nossos cinemas.